De volta com Caixa de Música, você que está gostando do programa, você pode deixar lá sua manifestação através das nossas redes sociais, arroba Caixa de Música, você pode seguir a gente lá no Instagram, tá? Deixa lá o seu comentário no último post, você pode fazer o mesmo no facebook.com.br, Caixa de Música também. Minha convidada de hoje é a Laura Siderak, que está aqui já, esse é o segundo bloco do programa, se você chegou atrasado, não tem problema, daqui a pouco você pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, Caixa de Música. Marquinhos, Marcos Lima está aqui com a gente também e eu quero falar que o contato, vou reforçar aqui o contato para você falar e agendar apresentações com a Laura, é especialmente no Instagram, arroba Laura Siderak, tá? Vai lá e tem lá entrar em contato, você clica ali, é o jeito mais certeiro de você se comunicar com a Laura, tá bom? Gente, próxima canção é uma canção que ela é muito querida de muitas pessoas, né? Eu acho que a gente pode dizer que é uma das principais canções do Robson Fonseca. É, eu acho a principal, né? O sonho de Deus é maior. E já vi muitas pessoas falando que se identificam com essa música como trilha sonora das suas vidas, né? E é uma música que também foi, logo no início da sua caminhada ali cristã, você já pegou essa música também para fazer parte da sua vida, né Laura? Porque ele é um bom resumo, né? Tudo que Deus tem para a gente e também uma realidade do pouco que a gente busca em comparação com ele. Porque realmente ele tem um sonho maravilhoso para nós, para cada um especificamente, cada um com seu talento, cada um feito especial. Então, para mim foi uma música, me apaixonei por ela. Vamos cantar ela? Vamos. Por maior que seja em seus sonhos, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que lhe quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Infinitos sonhos, sonhos de Deus para você. Em caminhão escuro, você pede luz, Deus dá o sol a você. Nas ruas, nas praças, pede esmolha, Deus dá vida nova a você. Pede um sorriso, pede um amigo, Deus dá doce irmãos a você. Pede conforto, pede riqueza, Deus dá doce irmãos a você. Seu Deus supera seus sonhos, seu Deus quer dar sempre mais, muito mais. Estoura nas guerras, você pede abrigo, Deus dá a paz a você. Em fome ou miséria, lhe falta o trigo, Deus dá o pão a você. Pede saúde, pede a cura, Deus dá a vida eterna a você. Pede ciência, sabedoria, Deus dá o infinito a você. Só Deus supera seus sonhos, só Deus quer dar sempre mais, muito mais. Por maior que sejam seus sonhos, o sonho de Deus é maior. Ele sabe o que você pede, mas o que ela quer dar é melhor. Você hoje não pode entender, pois só pede o que cabe em suas mãos. Mas infinito são os sonhos de Deus, infinito são os sonhos de Deus pra você. Que lindo, Laura, lindo. Que voz maravilhosa que você tem, menininha. Obrigada, graças. Seu pai e sua mãe gostam de cantar também? Olha, eles gostam de cantar, mas no chuveiro, mas eles gostam. Mas eles são afinados? Não, olha, fala sinceramente, eu ouvi minha mãe e meu pai cantarem e eles têm uma voz linda, só que eles nunca, não tinham, não faziam isso. Tem outros talentos. Tem que ter um lugar pra puxar, né? Porque é difícil um casal totalmente desafinado ter um filho que... Eu fui descobrindo na família que tem alguns cantores que cantavam tango, e cantavam outro tio, outros tio, poetas também. Que legal. Agora a gente tem uma coisa muito bonita, né? Eles se reúnem muito e eles gostam de ouvir, eles apreciam a música. Eu já vi isso de perto, né? Então a gente começa pra tocar, eles param, ficam ouvindo, ouvindo. Eles gostam de perguntar que música é aquela, como foi feita, né? Isso é tão legal, né, Marquinhos? É lindo isso. Eu acho que a gente podia se apropriar mais desse tipo, porque às vezes na igreja a gente quer que o cantor vá, ele tem que cantar a música que a gente quer. É. E assim, a gente quer que ele fique cantando enquanto a gente tá fazendo outras coisas. E gente, é bom ser apreciado e é bom você considerar o que aquilo representa pra quem tá ali cantando, interpretando, né? Exatamente. Tocando. Ela me conta que lá, desde pequena, assim, ela cantava, aí vinha os amigos do pai, com acordeon, com violões, todo mundo cantando, aí ela tocava uma música, aí o amigo mais velho. Isso assim, criança com pessoas mais velhas, aí o mais velho pega o acordeon. Agora é sua vez, né? É você, aí ele toca e todo mundo fica ouvindo. E eles respeitam muito, isso é muito bonito a coisa disso. E se acostuma também muito a pessoa quer ouvir a história por trás. Todo mundo quer saber por que foi escrita, 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 porque agora que tô na Argentina tá difícil. Por que que foi escrita e ver o conteúdo da poesia, é muito linda. Muito linda. Isso é muito, é muito, não é só que você, quando faz isso, você tem uma consideração pelo outro. Além da consideração, você aprende também. E você troca, faz troca de experiências, né? Nossa, você fez essa música e pra você se sentiu isso. Mas eu, eu ouço ela e eu me lembro de outras coisas, né? Porque a gente é um universo, cada um é um universo, né? É verdade. Por dentro, interiormente, assim. Que legal. E aí, os seus pais gostaram do disco? Ah, eles amaram. Eles amaram também e agora que estão com aquela conexão toda com Deus, eles conseguem compreender e enxergar muito melhor. Que legal. E também tem aquela coisa um pouco tradicional nossa, né? O bandoneão. E isso também traz um pouco de... É. Você quis, como é que foi a produção desse disco, Marquinhos? A gente, lá desde o princípio falou, Marquinhos, eu quero algo simples. Que tenha a linguagem da nossa música, dessa nova música que eu estou agora absorvendo, mas que tem alguns elementos. E a gente buscou ter um pouco do acordeon, né? Sim. É, tem muito violão, tudo muito simples, porque essa sempre foi a música dela. Singela, né? Sempre singela, com poucos elementos. Sim. E aí, a gente teve, assim, muita gente boa envolvida nisso. Legal. Douglas Lira tocou saxofone, Samuel Krahemil fez violino, Cassio Linha tocou acordeon, Felipe Pagnella tocou piano, um grande pianista que mora nos Estados Unidos, um grande amigo. E, assim, todo mundo deu o seu melhor dentro dessa linguagem que a gente buscou e ficamos muito satisfeitos com o resultado do trabalho. Tem uma galera maravilhosa. E Laura está compondo inglês, espanhol, português. Português, é. Daqui a pouco vai ser japonês. Legal, Laura. Que bom isso. Você foi uma outra... Assim, além de vir para o Brasil e ter toda essa história, você aprendeu uma nova língua, né? Pois é. Você é muito rico. Nunca imaginei, eu sempre gostei de português, aliás, todo mundo gosta, né? Que vocês têm aquela melodia toda, aquela riqueza poética também. E eu fiquei encantada depois de ser... Gente, valeu a pena por várias coisas essa experiência aqui no Brasil. E o CD, a gente ajudou a falar melhor, não foi? Fala a verdade. E o CD, aqui tem a pessoa que me corrigiu, me tem paciência. Gente, que experiência. Ela cantava, é melhor, é melhor. Foi difícil, né? Melhor, melhor, né? É, pode não vir, conferir o outro caixa anterior e pode mandar ali um comentário dizendo... Mas assim, olha, vamos considerar que o sotaque também é um charme, né? É, lógico. É um charme. É, claro. Mas olha, Laura, você viveu uma experiência riquíssima, porque além da sua vida ser transformada, eu sempre digo, quando você está em outro país, especialmente aprendendo uma nova língua, você ao mesmo tempo aprende muito de si. Você está aprendendo coisas novas, mas aí você consegue comparar. Gente, nunca tinha parado para pensar que o espanhol era assim. E aí você começa a se compreender também. Vou lhe contar uma coisa que eu vi na sua língua, que me impressionou. Vocês têm muita autoridade na voz, quando vocês falam, por ter aquela coisa mais por dentro, que você usa muito a caixa torácica, que eu falo assim. O argentino, ele fala mais direto, assim, como mais impondo as coisas. Vocês têm mais autoridade e ficam mais cheio o som. E é engraçado, eu tinha uma amiga argentina, ela falava que ela cansava muito em falar português, porque a outra região é que você usa, né? E é impressionante isso também. E aí, às vezes, a mesma palavra, às vezes, tem conotações totalmente diferentes por causa do jeito que se fala, né? Sim. É impressionante. É muito linda essa língua. Vamos cantar Jesus, que é uma música de vocês dois. Vocês querem falar um pouquinho dessa música? Sim, eu quero falar. É Jesus ou é Jesus? Jesus. 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 Essa música, ela está inspirada em todo o testemunho, Glaucio. Ela fala de toda aquela busca constante, porque eu saí da Argentina, já... Deus já estava tocando o meu coração. Ele foi me guiando, ele sabia qual era o desejo que eu tinha, e com quanto à música. Só que ele falou assim, vem no começo. Eu não esqueci mais, porque eu já era uma pessoa muito refletiva e já tinha aquilo dentro. E ele falou pra mim assim, se você tiver a possibilidade de chegar onde você quiser, que é o que você vai falar? Essa foi a primeira pergunta que surgiu na minha mente. E depois, eu falei, eu sempre queria uma boa história pra contar. Eu gostava muito daqueles artistas que tinham começado bem lá de baixo, sabe? Eu falei, eu quero isso. E ele colocou no meu coração. E quando eu conheci Jesus, eu falei, que melhor exemplo que o Redentor do Mundo começou de uma forma tão humilde, foi crescendo em graça. E ele me mostrou que era tudo ao contrário, não era o sucesso. Tudo invertido, né? Tudo invertido. Era por dentro, o crescimento interno. E ele disse que ele é os altos, humildes, né? Aqueles que não buscam a glória dos homens, mas a glória de Deus. E eu fui sincera com ele. Eu falei, agora que eu entendo, meu pai, olha, só se mostre pra mim, porque eu quero ter um contato mais íntimo contigo. E eu orei pela primeira vez quando eu estava na Bahia, falei isso pra meu pai, comecei a entender que essas perguntas vinham dele. E finalmente ele respondeu com um sonho. Ele mostrou João capítulo 3, que diz que pra conhecer o reino de Deus, eu preciso nascer de novo, da água e do espírito. E eu falei, meu Deus, tô aqui agora. Vamos frente. E aí eu me batizei. Que lindo, Laura. Que lindo, Laura. E aí eu te ensinou. E aí você, meu Deus, tá-me, tá-me, eu vincuente. resplandecendo em todo meu coração por tua graça compreendo que o vazio que eu sinto só pode encerrar-se com teu puro e infinito amor Jesus hoje sou livre porque creio em ti Jesus Jesus hoje sou livre porque creio em ti Jesus Jesus em oração fui aprendendo a depender de tus consejos santificaste mis pensamentos iluminaste mis defectos para enseñarme lo correcto colocaste límites en un mundo incierto a minha força já não me apego nem a meu próprio entendimento posso olhar ao céu e confiar em teu salvamento pois a ti pertenezco é a minha voz é a minha voz é a minha voz é o instrumento só vivo e existo para glória de mi Creador Jesus Jesus hoje sou livre porque creio em ti Jesus Jesus hoje sou livre porque creio porque creio em ti hoje sou livre porque creio em ti hoje sou livre por creer em ti Jesus 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 meu grande amigo que lindo Laura eu acho é tão bom estar com alguém que tem a nosso lado do Marquinhos com alguém que tem tanta coisa estar com o coração repleto de coisas lindas lindo você está assistindo o Caixa de Música essa é Laura Siderak que acabou de lançar seu primeiro disco pela gravadora Novo Tempo Aprendi é o nome você encontra também em todas as plataformas digitais e a gente vai para a última parte do programa é rapidinho esse intervalo E aí gostou do vídeo? dá um like tem muito mais para você assistir é só se inscrever aqui no nosso canal Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri